O novo modelo de inteligência artificial transforma textos em vídeos realistas impressionantes. A ferramenta, que chama atenção pela rapidez na criação de cenas complexas, preocupa o mercado publicitário e do cinema. Um fundo do mar que mais parece um mundo de origami, com papéis coloridos formando corais, peixes, tartarugas, cavalos marinhos. Uma xícara de café, navios piratas duelam. E o que você acha de sentar em uma nuvem para ler? Parece confortável? O que todos esses vídeos têm em comum? Eles foram gerados pelo Sora, a mais nova inteligência artificial do OpenNI, empresa criadora do ChatGPT. O Sora é capaz de produzir cenas imaginativas e realistas, coisas complexas, com vários personagens, a partir de instruções de textos. Quem poderia dizer que essa imagem da caminhonete na estrada não é real? Que esse gatinho tentando acordar sua dona também não é de verdade? E a chefe ensinando a cozinhar? Com tamanha perfeição, a nova ferramenta deve impactar o mercado publicitário e do cinema. Por isso, é melhor se unir a ela, explica esse diretor de criação de um estúdio de animação de São Paulo. No primeiro momento, não tem como nos assustar. Mas, rapidamente, a gente tenta buscar, a gente que tem que trabalhar no mercado dinâmico de animação, a gente tem que buscar um diálogo com essa ferramenta. Então, existe sempre um processo criativo por trás, que a gente cria personagens, a gente de animação trabalha muito com ainda desenho manual, para depois ir para o computador mesmo, de fato, para a pintura digital. E tem algumas coisas que a inteligência social pode nos ajudar a acelerar nesse processo. Antes de chegar ao público, o Sora será testado por artistas visuais e especialistas de segurança. Segundo a OpenAI, o produto deverá ser treinado para rejeitar textos que solicitem imagens de violência extrema, conteúdo sexual e de ódio. Além de trabalhar na elaboração de ferramentas que ajudem a detectar os conteúdos feitos pelo Sora. Isso, com certeza, vai trazer, continuar a motivar outras pessoas, inclusive outros artistas, a continuar suas criações, sabendo que vai ter a credibilidade e o crédito devido, sabe? Obrigado. Obrigado.